Ok, damas e cabalheiros, nós vamos começar, cada um vai introduzir no mês, para assinar o nosso comissão hoje em tarde. Boa tarde, meu presente, meu nome é Dalílio Hernandes, meu conselheiro jurídico do Sindicato Toba. Natur está presente, no primeiro lugar, danke, cada um de vocês, que está presente hoje em tarde, o Sindicato Toba está sumamente contente com a natureza presente, e esse acto de presença, sobre a verdade, nós vamos determinar o país aqui, de que rumo nós vamos seguir com ele. A verdade. Boa tarde, meu público presente, meu nome é Correio Hernandes, presidente do Sindicato de Margarida. Boa tarde, meu público presente, meu nome é José Giro, presidente do Sindicato de S.S.L., apresentando agora aqui, Passino e Rodela. Vamos ao Lúcio. Boa tarde, todos os presentes, eu souber, meus filhos, eu tenho uma oferta, eu sou do Sul Marema, eu estou aqui, eu sou mim, do Sindicato de Margarida. E eu sou do Sindicato de Margarida, eu sou do Sindicato de Margarida. Boa tarde, E a lei é que o sindicato, porém, eu fiz o diabético, mas nós só convidamos todos os sindicatos, todos os sindicatos chegam ao terreno, no setor público e no setor privado, nós temos convidados e, sem exceção, nós portamos uma diferença de opinião com o outro, mas no momento que nós temos uma convidada, nós temos uma convidada. Nós temos uma convidada sobre o aumento de tarifas futuras públicas, o que está causando, que é possível o motivo de aumentar o aumento, nós temos uma convidada sobre o tempo que nós temos uma convidada e consequências de diminuir o aumento para a nossa economia. Nós temos uma parte econômica e financeira, nós temos um fator que a molina não tem um preço estabil, nós temos um fluxo, mas o rate por quilowatt-heure está ficando mais alto. Nós temos um fluxo, não temos um fluxo, mas as pessoas que não estão, então, nós temos um fluxo de ídic barem que não tem duas aberturas, mas não é que não tem um fluxo de limpo e não tem uma cifra, etc. Nós temos um fluxo de baile, que não tem um fluxo de limpo, que não temura, nossa, ou nochmal, que é uma barragem e nossa empresa não tem mais um fluxo de limpo e não tem mais um fluxo. Então, assim, eu estou muito feliz, mas eu vou preparar agora que o ministro está firme e não passem a medida, não está caro bom, não está raro do povo, não está trechado de nós. Isso é uma maneira que eu não aviso, basta, basta de que você pode entregar uma manifestação, não está contestado mesmo, até não está trechado de nós. O nosso pai por lá goma, o nosso pai por lá goma, o senhor, o nosso primeiro inimigo, nada. E os candidatos, eu quero dizer, os traficos de dois anos e meio, portamos para a minha manifestação. Mientras tanto, país, a Roma, agora em grande. Um grande aplauso, não é muito emocionante, mas eu estou acerto agora com o nosso último inimigo, nós estamos trabalhando com o nosso companheiro com o topo, criando o topo domingo a lista, com o nosso paro de traste, lista top grande, eu vou falar com o papá, o que eu estou fazendo, e então eu vou começar com o nosso tipo de coisa. O que eu quero dizer, nós estamos lá, temos que ver que a parte financeira, o nosso tipo de problema com o Benicoriente, a Roma, servido na torre de Gê, mas nós temos que ver que o papá de uso, é a pasta de bagelha, e se está, é parte, é o que você está preso di Lanti, servido para você, é um bom clã de Lanti, nós não temos que ver nada de a Roma, nós temos que ver que o diavão social, nós não temos nenhum documento, não temos nada. Então, vamos lá, 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 vamos lá,